Música Muito boa tarde pra você que tá aí do outro lado, pra você que tá nos assistindo nesse momento depois da Santa Missa. Eu sigo na sua companhia e você na minha pela próxima hora. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos que tem muito a ver com a sua vida, com o seu dia a dia e com a sua profissão. Você sabe que os cursos profissionalizantes estão em alta, mas e os cursos técnicos? Como eles funcionam? Você sabe? Será que vale a pena fazer um curso técnico pensando já na vida profissional desde muito cedo? A gente vai descobrir isso. E pra você que tá me assistindo, tá vendo essa daqui? Ela é vilã ou é a mocinha na sua casa? Pois eu tenho uma coisa pra te dizer, ela tá mais pra vilã. Você também é adepto daquela tradição nos lães brasileiros? Morre uma esponja na cozinha, nasce uma esponja pra limpar o banheiro? Então, cuidado! Mais de 10 milhões de bactérias por metro quadrado é o que tem nesta criaturinha aqui. A gente vai entender por que ela é tão vilã assim, porque afinal de contas ela foi feita pra ajudar a nossa vida no dia a dia, né? A gente vai entender mais sobre isso. Agora a gente vai viajar. Vamos pra Criciúma junto comigo? Vamos? Vamos pra Criciúma, Santa Catarina. O Vilches traz mais um pedacinho dessa cidade linda e mais um pouquinho da história da Catedral, desta belíssima cidade da Bela e Santa Catarina. Na primeira reportagem sobre a Catedral de Criciúma, destacamos a reforma que durou 6 anos e que deixou a igreja com quase o dobro de tamanho. Apresentamos o padre da paróquia, o jovem Padre Carlos, de apenas 29 anos. Ele é da região, representa a comunidade e suas tradições. O Menino Jesus de Praga, por exemplo, permanece em destaque. A devoção, que começou na antiga Tchecoslováquia, se tornou sinônimo de prosperidade para os imigrantes italianos que vieram pra cá. É a história da cidade que se mistura com a da igreja. Outro exemplo é a Praça do Congresso. Lá do alto, percebemos melhor que se trata da única área verde em meio a tantos prédios. Área de lazer para moradores de todas as idades. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Tudo! A nossa cidade foi escolhida em 1946 para sediar um Congresso Eucarístico Nacional. Mas como a igreja, que hoje é a Catedral São José, ela não era muito grande e não poderia ter um espaço para acolher tantas pessoas para um Congresso Eucarístico, A cidade de Criciúma, a prefeitura, então, organizou um espaço próximo aqui à Catedral São José, a nossa matriz, para realizar este Congresso Eucarístico. Então, em 1946, foi feito este espaço ali, onde hoje é conhecida como a Praça do Congresso, mas onde foi sediada o Congresso Eucarístico Nacional, onde tivemos essa valorização da Eucaristia. O Congresso Eucarístico ficou eternizado, assim como a ligação da Catedral com João Paulo II. A imagem do Santo Papa também está em destaque. E não só isso, não. Embaixo da corporal, a toalha do altar, está uma relíquia. O padre, na época, o Papa Antônio Júnior, conseguiu, através de um padre natural aqui da nossa diocese, que estava na Polônia, uma relíquia de São João Paulo II e também uma relíquia de Santa Faustina. Mas de onde veio esse sangue? Vamos voltar ao ano de 1981, quando João Paulo II se dirigiu à Praça São Pedro, no Vaticano, para um discurso. Foi nessa hora que tiros foram disparados contra ele. Um acertou a mão esquerda, outro o braço direito e mais dois o abdômen. O Papa sobreviveu. O terrorista acabou preso e condenado e, mais tarde, perdoado por sua vítima. Além do fato histórico, as roupas usadas no dia se tornaram relíquia e um pedacinho agora está aqui. A Catedral de Criciúma também abriga uma polêmica de anos atrás, quando o teto do antigo presbitério foi pintado. A imagem é de São José entre anjos, um deles negro. E isso, alguns anos depois da abolição da escravidão, rendeu assunto na igreja. A representação do artista, agora, o porquê dele colocar, nós não sabemos. Todos são convidados ao céu, todos são convidados para adorar o menino Jesus. Então, por que também não? No céu, um filho de Deus, uma criatura de Deus, um anjo negro. Histórias, muitas histórias e também uma beleza de suspirar. Agora você já sabe, a Catedral de Criciúma guarda um pouco disso tudo. Você que está bem longe do Sul, quando vier ao Sul, visite Santa Catarina, visite a cidade de Criciúma, que é uma cidade belíssima e uma cidade que tem muita história e muita história de fé também para contar para a gente. Agora, a pergunta é a seguinte. Você sabe que em fevereiro e março são meses de volta às aulas? Espera aí, mas março? Sim, para os adultos. Muitas universidades estão retomando os estudos agora em março. Mas a pergunta é a seguinte. Você já fez aquela limpa, aquela boa limpa nos armários da sua casa para tirar tudo que restou dos anos anteriores? Pedacinhos de lápis, pedacinhos de borracha. E a minha pergunta é, isso daí vai para o lixo na tua casa ou não? Nem tudo vira lixo. E o Lucas Marconsoni traz uma reportagem especial para contar para a gente como é possível organizar tudo e também ajudar os próximos. Vamos ver? É assim, depositando material escolar que não usa mais, que a Gabriela, de sete anos, aprende a importância de ajudar o meio ambiente. É para ajudar as crianças carentes e ajudar a não guardar mais árvores e ajuda o meio ambiente também. Quando a gente pega os livros que não serão mais utilizados pela Gabriela e traz de volta ao colégio e dá um novo destino para ele, a gente ensina para ela que a gente pode fazer mais pelo meio ambiente que é a nossa casa. Em 2018, o Grupo Positivo anunciou um marco ambiental e educacional. Eles criaram um programa inovador de logística reversa. Este projeto não apenas promove a conscientização ambiental, mas também oferece uma solução prática para descartes de material escolar não utilizado. Toda a comunidade pode vir até a unidade. A caixa sempre é disponibilizada em um local de fácil acesso, não é preciso fazer nenhum cadastro. Você pode estar trazendo livro, agenda, calendário, cartolina, todo o material que seja reciclável nesse quesito de papel. Com apenas seis anos de projeto, mais de 60 toneladas de livros, cadernos, blocos de notas e apostilas foram doadas. O projeto mostra como a responsabilidade ambiental pode caminhar junto com a vida educacional. A gente consegue mostrar todo esse impacto social que tem. Então, além da gente mostrar que um resíduo que poderia ser nocivo ao nosso meio ambiente, hoje ele pode voltar para dentro do meio produtivo sem ser mais um resíduo. e também como a gente consegue ajudar o próximo. O programa se destaca como uma iniciativa aberta a toda a população de Curitiba e região metropolitana, incentivando alunos, pais e a comunidade em geral a participar. E o material recolhido é vendido a empresas de reciclagem. E os recursos obtidos são integralmente destinados a projetos socioambientais que beneficiam comunidades locais, criando impacto positivo além das fronteiras escolares. Toda essa venda é colocada como doação dentro do Instituto Positivo, que é o nosso instituto que vai localizar um colégio, um CEMEI, que tem alguma necessidade e ele vai ser beneficiado com isso. Então, de uma maneira socioambiental, a gente consegue favorecer alguma instituição de ensino carente. A iniciativa reflete um compromisso com a educação ambiental e a inovação social, reforçando a importância de abordagens sustentáveis em todas as áreas de nossa vida. Com a continuação deste programa, espera-se que mais materiais sejam reciclados nos próximos anos, ampliando ainda mais o impacto positivo na comunidade e no meio ambiente. Muito bom! Aí você já chega pra mim já com essa questão, né? Mas como é que eu faço pra ajudar? Eu tenho muita coisa aqui na minha casa, também quero me desfazer, quero mandar pra um lugar que tenha esse destino apropriado. Mas você tá longe, tá? Distante aí da gente. Tá no norte, nordeste, sudeste, de repente, até no extremo sul do Brasil. Centro-Oeste. Mas a dica é a seguinte, comece pela tua cidade. Comece fazendo isso na sua região. Procure as paróquias da sua região, reúna a comunidade, reúna os moradores da sua rua, por exemplo, reúna todo esse material e leve até os recicladores, por exemplo, ou pra um lugar exato em que a prefeitura da sua região faz esse destino. Eu tenho certeza que você vai conseguir implantar isso na sua região também. Agora vem aqui, vamos falar das obras da semana? Vocês sabem que a gente expõe obras de artistas, artesãos e artesãs de todo o Brasil, inclusive artistas plásticos também. E essa semana é a vez da Iolane Caron, ela que é uma artesã de mão cheia. E ela trouxe um pouco de cada uma das técnicas que ela desenvolve, porque além, ela trabalha já há mais de 20 anos com artesanato. Aqui, por exemplo, esse vitral que vocês estão vendo aqui atrás, é todo em madeira e foi todo feito por ela, com uma técnica de vitral. Aqui na frente já tem outra técnica da família, da família santa. Então nós temos Maria, José, Jesus, então um pedacinho do nosso presépio aí na Sagrada Família. E aqui você tem também a Sagrada Família com a imagem do casal, a imagem de José e a imagem de Maria. Uma outra técnica também. E aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas aqui é um espelho, tá? Então ele reflete a imagem aqui pra cima. Então é bem legal pra você, de repente, pensar na possibilidade de colocar num ambiente que tem uma luz focal pra fazer esse reflexo. É muito bonito. E ela dá aula, gente. Então ela mudou um pouco a vida dela. Hoje ela vive apenas dando aula de várias técnicas que envolvem o artesanato. Então pra você que tá me assistindo, você é artesão e artesã de todo o Brasil, tem uma coisa pra dizer pra vocês. A nossa agenda tá cheia, mas não se preocupe que você também pode trazer as suas peças aqui. A gente vai expor as suas peças, gente, por uma semana. Uma semana vai ficar aqui, ó, juntinho com a gente. E a gente vai tá, ó, entra aqui, ó, nesse Instagram aqui, arroba EvangelizarTV. E através deste Instagram, você vai lá em Mensagens, manda um direct pra gente com as fotos, os vídeos das suas obras, das suas peças. E a gente vai trazer, ah, mas eu tô muito longe. Não tem problema. A gente vai dar um jeito dessas peças chegarem aqui, tá certo? E pra gente colocar na nossa agenda, pra organizar todo mundo e todo mundo poder expor as suas peças aqui durante o programa. Tá certo? E olha, por falar nisso, não sei se vocês perceberam, mas tem uma Nossa Senhora Aparecida aqui, ó. Muita gente perguntou, nossa, mas ela tá sem a coroa. Essa daqui é uma réplica perfeita da que foi encontrada no rio lá em Aparecida, né? Ela é absolutamente linda. Ela tem uma cara de madeira esculpida, mas não é madeira. Ela tem todo um trabalho de estêncil em volta, como se fossem ladrilhos portugueses. Eu vou girar ela aqui pra vocês verem. Olha que preciosidade, gente. Gente, linda, maravilhosa. Mais uma técnica que ela ensina pra fazer aí a pintura em gesso pra madeira, né? Imitando a madeira. Muito legal. Eu vou pra um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto falando daquela vilãzinha lá. Sim, a esponja de louça. Será que ela é vilã ou ela é a boazinha na sua casa? Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Agora chegou a vez da sua vida profissional. Que tal você mudar de ar profissional? Ou melhorar aquilo que já estava bom? 2024 é um ano que, pra muita gente, é um ano decisivo na carreira, decisivo na vida pessoal e decisivo também na hora de escolher uma profissão. Então, essa entrevista hoje especial que eu vou fazer aqui com uma pessoa que tá nos aguardando já há algum tempo, que é o Deni Enzo Yamashita. Ele é diretor da divisão de negócios do Senac Paraná. Exatamente pra isso, pra atrair pra você boas oportunidades e boas ideias pra você que quer mudar a vida profissional. Girar a chave. E me diz uma coisa, Deni. Girar a chave é começar do começo. É começar do início. Começar nesse ano já. A gente ainda tá em fevereiro, né? Falta aí pouco menos de uma semana. Uma semana e pouquinho, na verdade, pra gente encerrar o mês. Como é que funciona isso já no início do ano, pra pessoa já se sentir pertencente a uma nova profissão ou pra melhorar aquilo que já tinha bom na vida, né? Perfeito, Carla. Estamos já quase no final de fevereiro. Já passamos pelo carnaval. Virou-se o ano também. Então, aquela expectativa das pessoas de estarem lá. Puxa, quero começar um ano novo, com uma vida nova, com uma carreira nova. De repente, fala, não, espero, vou esperar um pouquinho mais um carnaval passar. Mas então, agora realmente chegou a hora, né? Então, é o momento certo das pessoas iniciarem os seus cursos, pensando na sua carreira, ou quem sabe até mesmo um segundo emprego, até mesmo uma mudança de carreira também. É o momento certo, é agora. E quais áreas, por exemplo, que o Senac trabalha e percebe que tem um público muito grande, as pessoas procuram bastante? E agora me dá aquela dica, aquela boa dica do que escolher. O que que está em alta? O que que, de repente, o comércio está buscando, né? Sim, perfeito. Bom, Carla, então, como você falou muito bem, os cursos técnicos, eles estão super em alta. Na verdade, muitas empresas estão buscando, hoje, profissionais qualificados, mas principalmente que tenham experiências. E nisso, nossos cursos técnicos, ele pratica tanto a teoria, mas principalmente a prática. O que está em alta hoje, temos várias altas que a procura é grande, mas principalmente na área da saúde, o curso técnico em enfermagem, por exemplo, o curso técnico em radiologia e também o curso técnico em massoterapia. E temos várias essas áreas que envolvem a área da saúde. Também temos os cursos técnicos na área da informática, que também está em super em alta, mas principalmente essas duas áreas que a procura é muito grande hoje. Certo. Deni, eu queria que você já desse essa dica para quem está em casa, acompanhando essa entrevista especial, sobre a questão do que uma empresa precisa. Por exemplo, uma empresa, ela precisa... Eu vou dar um exemplo da indústria, porque para a gente poder colocar isso bem próprio aqui, tá? Por exemplo, uma indústria, uma fábrica, ela precisa de um engenheiro, mas ela precisa de quantos técnicos naquela área, naquele serviço que ela produz, ou naquele produto que ela produz na indústria. Então, a área técnica, ela tem muito mais vagas abertas, é isso? Sim, muito bem. Bom, numa indústria, dependendo do seu tamanho, existem várias necessidades profissionais. Mas, por exemplo, vamos falar, a indústria precisa de uma vaga de um profissional qualificado. Por exemplo, o curso técnico em logística. Um técnico em logística, técnico em qualidade, e tem vários técnicos que muitas vezes compõem o quadro de gestão de uma indústria. Então, dependendo da indústria, são vários profissionais. Desde uma qualificação profissional que envolve cursos de curta duração, mas também de cursos técnicos que realmente envolvem, que compõem todo o processo dessa cadeia produtiva. Isso é bem importante. Olha, Dani, você vai ficar comigo mais um pouco aqui no estúdio. A gente vai assistir uma reportagem, aliás, uma ideia do que vai acontecer aqui nesse programa a partir de amanhã, porque amanhã é o dia da imigração italiana aqui para o Brasil. E a gente vai mostrar para vocês, são 150 anos de história, e a gente vai mostrar para vocês, assim, um pouquinho, um pedacinho do que vai acontecer. Everton Maria traz para a gente. É isso mesmo, Carla Lima. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na TV Evangelizar. Estamos aqui produzindo uma super reportagem para vocês, que vai ao ar amanhã, quarta-feira. Nessa quarta-feira, a gente celebra os 150 anos da colonização italiana no Brasil. Isso mesmo, os italianos chegaram a 150 anos em terras brasiles e nos ensinaram bastante coisa. A gente aprendeu muita coisa com os italianos, aprendeu a gostar de bastante coisa por conta dos italianos. Muita influência na nossa cultura, né? A gente também é meio esponja, né, Carla Lima? Gosto de absorver tudo, principalmente aquilo que é bom. E por isso que a gente está aqui para contar a história desse restaurante em Santa Felicidade, que é um centro gastronômico de Curitiba. Os turistas todos vêm visitar esse restaurante, que já se tornou um cartão postal da cidade. E a gente vai contar a história dessa família que está aqui agora, recebendo outras famílias para desfrutar esse banquete, dona Carla Lima. Enquanto vocês esperam a reportagem amanhã, fica aí o aperitivo, uma polentinha frita, para vocês aguardarem esse super VT amanhã. Beleza? Combinado? Um abraço para vocês. Então não percam amanhã, reportagem especial aqui, numa Vida Não Para, Carla Lima. Meu Deus do céu. Está aí, ó. Queria eu estar aí, né, Deni? Você também. Queríamos estar nessa mesa também, né? Com certeza. Bom demais. Deni, você é Yamashita, o teu sobrenome. Você é neto de imigrantes japoneses? Isso, sou neto de japoneses, mas conhecido como Sansei. Sansei. E me conta dessa história da tua família. Vocês, você tem essa história muito conectada? Eles são aqui do Paraná mesmo? Eles vieram para o Paraná ou vieram para outras regiões do Brasil? Originalmente, a minha família veio de São Paulo. Então, assim, meus avós, eles chegaram do Japão em São Paulo e posteriormente tivemos uma estadia, digamos assim, aqui na região do Paraná. Mas também eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Japão, meu ensino médio, realizei lá no Japão. Então, tive toda essa vivência onde meus avós também vieram. Você fala a língua, então? Sim. Dá para quebrar um galho. Que legal, muito bom saber, viu? A gente está preparando reportagens especiais sobre imigração em todo o Brasil. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você de repente está pensando, puxa vida, aqui na minha cidade tem muitos imigrantes italianos. Manda para a gente essas informações, ou imigrantes japoneses, por exemplo, como o Dene aqui. Manda para a gente, arroba evangelizartv, a gente vai estar falando com vocês. Vamos trazer essa história aqui para a gente contar. Dene, para a gente arrematar o assunto dos cursos que são tão importantes, para quem está em casa, de olho no que está acontecendo, de repente não quer investir numa faculdade agora. Ah, eu estou na dúvida, eu não sei o que eu quero para a minha vida, eu não sei se eu quero fazer enfermagem, eu não sei se eu quero fazer técnico, auxiliar. O que eu faço? O curso técnico, ele é mais curto, né? Me conta. Isso. Então, Carla, perfeito. Curso técnico são destinados às pessoas que estão procurando uma rápida inserção no mercado de trabalho. Então, por ser um curso de um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, é um curso que proporciona tanto a teoria, mas principalmente a prática para os alunos e também tem toda essa possibilidade que a pessoa tenha essa inserção no mercado de trabalho inserindo em vagas de trabalhos. Então, acho que toda essa cadeia que envolve os cursos técnicos hoje, nós temos toda essa oportunidade, por exemplo, no Senac Paraná, nós temos essa abertura dos cursos técnicos, tanto em vagas gratuitas, mas também nas áreas que envolvem as mensalidades entre R$350 até R$550. Nossa, o preço é super ok, né? Com certeza. É para ajudar mesmo, né? Então, você que está interessado ou interessada em fazer um curso técnico, já sabe, o Senac aí tem muitos, muitos cursos, está aberto, está aqui o arroba para você confirmar e conferir quais são e, claro, começar mudando a chave da sua vida. Muito obrigada, Deni, mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade, muito obrigada. E quando a gente for falar de imigração japonesa, eu vou te procurar. Conte comigo, eu estaria à disposição. Perfeito. Muito obrigada. E para você que está em casa, a gente vai falar agora de um assunto muito sério. Já que a gente estava falando de técnico de enfermagem, que é um curso que é um profissional super importante dentro dos hospitais, e é um profissional, inclusive, responsável, por fazer a traqueostomia em crianças. E é exatamente esse assunto. A gente vai falar sobre a traqueostomia em crianças e o quanto é necessário o cuidado e um cuidado que, às vezes, pode parecer exagerado, mas tem que ser exagerado para cuidar dessa traqueostomia. Você vai entender um pouco mais na reportagem do Lucas Marconsoni. O Hospital Pequeno Príncipe, reconhecido como o maior e mais completo centro pediátrico do Brasil, realizou um evento gratuito com o objetivo de disseminar conhecimentos essenciais sobre os cuidados de crianças e adolescentes traqueostomizados. A ação, que contou com a participação de médicos e enfermeiras da instituição, foi direcionada a pais responsáveis e profissionais da saúde que lidam com esse público específico. A criação desse Dia Nacional da Criança Traqueostomizada envolve exatamente essa questão de chamar a atenção das instituições, dos governantes e das próprias famílias, que essas crianças precisam dar um segmento, elas precisam ser atendidas, elas precisam saber por que estão traqueostomizadas, saber como lidar com essa traqueostomia. Cuidados especiais para a família, para quem está próximo, com orientação técnica adequada e como não ter receio dessas diferenças, como está capacitado para lidar com essa situação. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico e é indicada para uma variedade de condições, incluindo intubação prolongada, pneumonia recorrentes, malformações, tumores, paralisia das cordas vocais e traumas. Apesar de sua complexidade relativamente baixa, o manejo desses pacientes exige conhecimentos específicos e cuidados contínuos. Todas as situações onde há uma obstrução respiratória alta que a criança não consegue respirar, o adulto também, mas aqui nós estamos falando especificamente de crianças, você vai criar então uma via alternativa. Mas assim que a doença estiver resolvida, a traqueostomia tem que ser programada para ser retirada. Um levantamento da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica aponta um crescimento de 23% em 2022, em comparação com o ano anterior, especificamente entre crianças de 0 a 3 anos. A importância de eventos educativos se faz ainda mais importantes. Para a mãe do pequeno Henrique, de 2 anos e 8 meses, que ainda não tem o diagnóstico médico e precisou de uma tráqueo, o evento ajuda para acabar com o preconceito. Eu acho que isso ajuda bastante, principalmente os cabecas mais duros de entender. Que quando a gente recebeu a notícia com o meu marido, a gente olhou um para o outro e falou se é para salvar a vida dele, ok, a gente vai assinar e vai ser feito. O evento não apenas oferece uma oportunidade de troca de experiência e aprendizado, mas mostra a importância de um tratamento especializado na melhoria da qualidade de vida do paciente e dos familiares. A gente precisa que toda a sociedade entenda isso, né? Começando pela família, que sai do hospital com uma criança traqueostomizada, ela tem que sair adequadamente orientada, assistida, e essa criança não fique perdida com uma traqueostomia em casa, sem saber como isso vai seguir. Eu tenho certeza que essa reportagem ajudou um pouquinho, pelo menos, a você de todo o Brasil, você que está em qualquer canto desse país, entender o que é a traqueostomia e o quão importante ela é para salvar vidas. Porque muitas vezes você pensa, quando chega um diagnóstico de alguma doença que vai se necessitar dessa traqueostomia, chega essa notícia com ar negativo, mas não, ela existe para salvar vidas. E está aí um pouquinho dessa explicação para vocês. Agora vamos falar um pouquinho de cultura? Porque tem um espetáculo que mistura muitas coisas. Som, luzes, sombra e tecnologia. O nome desse espetáculo é Inconstante. E a gente vai ver junto agora. Inconstante, o espetáculo que explora a luz, a sombra e o corpo. O conceito do Inconstante, esse espetáculo de dança contemporânea, surgiu do meu encontro com Glauber Viana. Nós assinamos juntos essa obra com o apoio da Secult. E ele é essencialmente das artes visuais com uma linguagem tecnológica e eu sou essencialmente da dança contemporânea. Para a gente criar esse lugar que não existe, esse espaço, que é o nosso inconsciente, o Inconstante fala sobre o inconsciente, a gente usa desses artifícios tecnológicos e também de três gerações de bailarinas que exploram memórias de suas vidas. Bom, eu sinto como se nós fôssemos a mesma pessoa, talvez, né? Mas um encontro de gerações. Então, eu me vejo na Cecília, eu me vejo na Júlia. Elas também se veem espelhadas em mim, já que cada uma tem uma idade diferente, né? Representa uma geração diferente. Carrega também uma memória, um registro corporal das experiências em dança, experiências de vida. Unindo a dança contemporânea com o conceito da arte e tecnologia, não só o palco, mas o Sônia Cabral inteiro vai trazer uma experiência única e imersiva. Todas essas memórias retratadas aqui no palco, a gente meio que trabalhou com essa questão da espacialização para criar uma imersão para o público também, como se estivesse expandindo para fora do palco. A gente está trabalhando com bastante experimentação, mas com muito cuidado também para trazer uma certa emoção, para não causar tanta estranheza, mas sim trazer emoções dentro do espetáculo. Eu acho que a gente pode pensar no ineditismo, porque cada pessoa é tão diferente, e a gente tentou ser tão honesto com essa criação, e aí eu acho que as pessoas podem esperar algo inédito. Muito legal, uma super experiência. Agora a gente vai lá para fora ver o que o Everton está aprontando, antes do intervalo, porque eu sei que ele está em um lugar diferente. Será que é um restaurante? Será que é um prédio? Não sei, vamos ver. É isso mesmo, Carla Lima. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na TV Evangelizar. Olha o vistão aí, estamos subindo aqui um elevador panorâmico em Curitiba, para contar para vocês de um espaço gastronômico bem curioso. É, e além dessa vista maravilhosa, que a gente vai poder conferir daqui a pouquinho no programa. Vai ficando com água na boca aí, olha lá, está vendo? Tem ali a torre panorâmica, que é um ponto turístico aqui de Curitiba. Dá para dar uma vistão da cidade inteira. Daqui a pouquinho você vai saber o que eu vim apontar nos altos desse edifício. Carla Lima, é com você aí no estúdio. Gente, Everton, ele está muito alto. Está muito alto. Olha lá, a imagem que a gente tem agora ao vivo dos meninos. Parque lindo, maravilhoso. A gente vai mostrar para vocês um pedacinho aqui do Parque Ibarigui, aqui da nossa cidade. Um parque bastante grande, muito conhecido aqui de Curitiba. E a gente vai descobrir que lugar é esse, que tem essa torre tão alta. Esse elevador panorâmico que mostra a cidade inteira praticamente. Eu volto já. E aí Voltamos, Brasileiro. E aí Voltamos, Brasileiro. Brasil, com essa imagem linda. Curitiba é assim, viu? Ela é mal-humorada de vez em quando, chove, fecha o tempo. Muito parecido com São Paulo também, né? Só que a temperatura aqui é um pouquinho mais fria ainda do que São Paulo. 22 graus nesse momento aqui em Curitiba. A gente tem uma imagem bem bonita da cidade e a gente percebe, não sei se a tua região é assim, que tem prédios num canto, no outro canto não tem prédios, né? Por conta desse zoneamento urbano, né? Onde é permitido fazer prédio, onde não é permitido. Então a gente tem tudo isso na nossa cidade dividindo bem os espaços. Muito legal. Imagem linda. E daqui a pouco a gente vai conferir um pouco desse ao vivo aqui, ó. Num lugar muito legal. Uma torre panorâmica incrível que você vai acompanhar junto com o Everton e comigo também. Agora é o seguinte. Você já pensou? Olha essa ideia incrível que vem lá do Vale do São Francisco. Gente, presta atenção. Restos de uva e folhas de moringa. Tudo isso processado pra virar plástico filme. E biodegradável ainda. Tudo pra ajudar a natureza. E pra economizar. Vambora. Resíduos da uva xirraz e extratos da folha moringa oleífera. Frutos ricos em nutrientes, proteínas e minerais. Os pesquisadores da Univasf aproveitaram os benefícios das duas plantas e desenvolveram esse plástico filme biodegradável. Existem inúmeros componentes bioativos que podem proporcionar benefícios à saúde pública. Vai ser um embalagem que vai promover a melhor qualidade do produto final, a maior durabilidade. O trabalho começou há quase sete anos. O produto, além de embalar e aumentar o tempo de vida dos alimentos nas prateleiras, também tem o objetivo de impedir o surgimento de bactérias, vírus, fungos e protozoários. A gente juntou essas duas, né, seria ali o resíduo junto com a moringa e a gente viu que teve um resultado muito bom. Então vamos estar fazendo essas proporções e ver o que a gente vai conseguir obter. A preparação começa com a coleta dos frutos no Vale do São Francisco. Os pesquisadores usam o laboratório da Univasf em Petrolina para realizar a secagem do material durante três dias. Em seguida, os estudiosos misturam os resíduos com álcool etílico, fazem uma filtragem e o líquido é colocado nesse rota evaporador para a obtenção do extrato utilizado na incorporação da fórmula base do plástico. Durante as etapas do trabalho, a gente também fez teste de toxicidade, de que eu posso estar tendo contato com o alimento e que eu não posso correr esse risco de estar, por exemplo, disseminando uma substância tóxica para esses produtos. A iniciativa foi desenvolvida pela Univasf com a participação de profissionais das áreas de alimentos, química, medicina veterinária, isotecnia da instituição e das universidades federal, rural de Pernambuco e do estado da Bahia. O produto tecnológico foi aprovado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que concedeu a sexta patente à Universidade Federal do Vale do São Francisco. O documento garante a exclusividade do uso econômico da criação por 20 anos. Os pesquisadores esperam que o plástico filme biodegradável chegue até a indústria. Essa parceria pode ajudar a aumentar a fabricação e comercialização do produto tecnológico. Muito bom. Olha só, gente. Será que isso daqui é biodegradável? Não é, não. A gente vai aprender um pouco mais sobre essa queridinha aqui, que ajuda tanto, né? Ela foi inventada, gente. Ela foi inventada exatamente para isso, para ajudar a gente no nosso dia a dia, para a gente poder limpar a nossa casa, lavar a nossa louça e limpar o nosso banheiro também, né? Como eu disse no comecinho do programa, na tua casa também morre uma esponja na cozinha? Nasce uma esponja lá para limpar o banheiro? Cuidado! Quantos anos, gente? Passa para mim. 100? 100 anos para se decompor essa esponjinha aqui. E combinando com as mais de 100 mil bactérias que tem nela, depois que você usa bastante e você já ainda dá para usar mais um pouquinho. Não dá, não. Tem que eliminar da sua cozinha, da sua casa, aliás, né? Nós voltamos com o nosso quadro Alô Doutor. E hoje é a vez do doutor Júlio Lucman. Ele que faz sucesso na internet, dando dicas sobre plantas e também dando dicas sobre as famosas esponjas. Olha só. Você sabe qual é o objeto mais sujo da sua casa? Tenho certeza que você já pensou no vaso sanitário, pensou no chão do seu banheiro ou talvez na maçaneta da porta, mas não são esses objetos mais sujos proporcionalmente na nossa casa. Você vai ficar de cara, mas é a nossa bucha de lavar louça. Porque aqui vai acumulando restos de comida que o detergente não consegue eliminar as bactérias. Uma bucha como essa pode ter mais de 2 bilhões de bactérias. Então, qual que é o ideal? O que a gente precisa fazer? Sempre trocar a bucha com frequência. De preferência, fazer essa troca uma vez por semana ou uma vez a cada 10 dias. E a segunda coisa que você pode fazer é, terminou de lavar a sua louça, você vai pegar um recipiente como esse, onde cabe a bucha inteira por imersão. Vai colocar uma colher ou de vinagre, ou de álcool, ou de água sanitária. Mexe essa água, deixa essa bucha por 2 a 3 minutos, escorre ela e deixa ela no lugar até o próximo uso. Eu sou o doutor Júlio Lucma e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E é claro, a vida não para. Beijo no coração. Obrigada, doutor Júlio. Ele que é fitoterapeuta, ele que também é doutorando em naturopatia e entende tudo de alguns assuntos importantes que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa programação sobre o poder das plantas da nossa vida também. Tá certo? Agora chegou a vez, já que a gente está falando em planta, a gente vai para a zona rural Capixaba, num lugar, gente, muito legal, que é uma cooperativa de gengibre. E por lá, as mulheres comandam tudo. Vamos embora? Prosperar em meio às adversidades. Enfrentar períodos turbulentos com otimismo e união. Leonardo sabe bem como é isso. Ela está à frente de uma jovem cooperativa, que é um exemplo de persistência. Foi muito difícil mesmo. A gente começou em 2021 e no finalzinho. Em 2022, o comércio estava praticamente parado, o preço estava lá embaixo. Então foi muito difícil para o produtor se manter na cooperativa, porque não tinha retorno nenhum. Era todo o custo aí, por conta dos produtores, investimento na cooperativa, sem retorno nenhum. Foi da Aline a ideia de montar a cooperativa. Na época, então, a gente teve o apoio do extensionista do Incapé, que foi dando as orientações, explicando como que funcionaria. E aí, então, a gente conseguiu marcar uma reunião e tentar juntar o maior número de produtores que tivessem interesse. A ideia, né, que seria trazer mais valor para o nosso produto, trazer reconhecimento, principalmente para o produtor, que é o que mais sofre, né, e o que menos tinha retorno do produto. A Cop Ginger nasceu em 2021 pelas mãos dos produtores. Foram dois anos até que conseguissem comercializar o que plantavam. Mas vender para o mercado interno tem seus obstáculos. Era difícil a gente saber o preço, né, a gente dependia somente do comprador passar o preço. Então, muitas vezes ele passava para mim um preço, para o fulano outro, para outra pessoa outro. E quando a gente se reunia em algum lugar, a gente via que tinha uma diferença de preço. Rio das Farinhas, zona rural de Santa Leopoldina, região serrana do Espírito Santo. Aqui se faz o beneficiamento do gengibre produzido pelos cooperados. O destino? A Europa. Em breve, outros continentes. O mercado interno ainda é muito pequeno, né, então o consumo é pouco. Aí a gente precisa de, como a gente tem muito produto, precisa de uma demanda maior. O grupo comemora mais uma conquista. A renovação da certificação. O passaporte para o mercado internacional. Global Gap, né, tem várias certificações, mas essa é uma das principais. É a exigência do mercado internacional, então sem essa certificação a gente não consegue comercializar. Esse Global Gap, ele tem normas de implementação. Então, são boas práticas agrícolas que o produtor precisa realizar para a obtenção desse certificado. Como, por exemplo, local de higiene, plantação, análises, né, de solo, de gengibre, de água. Tudo tem que ser feito dentro das normas da certificação. Existe a exportação sem o certificado também, mas aí o produto não é tão valorizado. Para alcançar os objetivos, não há segredo. E sim, compromisso com as boas práticas de produção e união. Ainda tem muito produtor que não acredita nessa união. É um ponto que seria a solução, o produtor se unir para buscar melhorias, melhores condições, que ajuda em todos os sentidos, não só na comercialização do gengibre, né. E se quebrasse um pouquinho dessa mentalidade dos produtores, a gente conseguiria enfrentar os desafios juntos com mais facilidade. A cooperativa tem quase 70 cooperados e um diferencial. É liderada por mulheres. Desde o início, a maior iniciativa foi a partir das mulheres, né. Aí a gente tem mais associados, mas as mulheres sempre estão mais envolvidas. As esposas e na diretoria a gente tem três mulheres. Então, é a força feminina. As mulheres também mostram sua força no campo, na lida diária debaixo do sol forte e de terreno íngreme. Estamos na propriedade da família da Beatriz, em Domingos Martins. Lavradora, 24 anos. Descendente de pomeranos, a jovem sabe o que é trabalho duro desde pequena. Na verdade, nasci já lá no meio, né. Meu pai já começou com dois anos, ele já estava no meio. E a gente foi crescendo lá no meio e cada ano evoluindo, né. Pegando mais informação, tentando melhorar cada ano o cultivo, aprendendo mais com o gengibro, né. Para levar sempre o melhor lá fora, né. Pouca idade, muita visão de futuro. Beatriz está mirando num mercado pouco explorado, o do gengibre infantil. Esse rizoma aqui vai virar isso aqui, né. Quando ele ficar maior. No entanto, para aquelas pessoas que gostam de um acompanhamento na comida japonesa, né. Esse tipo aqui é o mais ideal, porque ele tem mais suco, menos fibra, ele é mais tenro, o sabor é mais suave. Então, para fazer conserva é muito melhor. Só que, né, Beatriz, é um pouquinho mais difícil de mandar isso para os lugares, né. Sim. Por causa da questão que ele é muito novinho mesmo, né. É porque tem que ser bem rápido para mandar lá para fora. Do jeito de ser rango, já tem que ser lavado, assim, já vai para o contêiner, para exportação. O gengibre é consumido há mais de 3 mil anos. Ele surgiu no sudeste asiático. E na antiguidade, era uma das especiarias mais caras das índias. Inclusive, o seu consumo era restrito à nobreza militar, que utilizava a raiz como remédio. A planta chegou à Europa durante as cruzadas. Os portugueses trouxeram o gengibre para o Brasil no século XVI. Em Santa Leopoldina, chegou na década de 1970 e se popularizou. Atualmente, o Espírito Santo é o maior produtor e exportador de gengibre do Brasil. Liderança garantida por Santa Leopoldina, Santa Maria de Getibá e Domingos Martins, que respondem por 90% da produção brasileira. Nossos risomas já chegaram a 41 países da Europa e da Ásia, além dos Estados Unidos. O crescimento no mercado externo chama a atenção pela valorização de um ano para o outro. Com aumento de mais de 100% em 2023, o rizoma passou a ser o quarto produto mais importante para o agronegócio capixaba, depois do café, celulose e pimenta-do-reino. Estimativa da Reagro, com dados do IBGE, apontam que a produção no Espírito Santo no último ano deve ser superior a 66 mil toneladas. Lindo! Mulheres aí trabalhando em prol do crescimento da indústria e principalmente tratando da questão do gengibre. O gengibre é muito consumido nos países asiáticos, nas regiões orientais do mundo, mas aqui no Brasil também. O brasileiro está cada vez mais amante do gengibre, usando o gengibre em muitas receitas e a gente vai trazer receita com gengibre aqui para vocês. Um bom chá de gengibre antes de dormir melhora a vida de todo mundo. Pode ter certeza disso. Vamos mostrar mais um pouquinho das obras, porque a gente está recebendo mensagem dos artesãos e artesãs de todo o Brasil. A gente vem trazendo peças de todos os cantos do país. Semana passada, nós estávamos com as peças da Beatriz, lá do Mato Grosso do Sul. E agora chegou a vez de a gente trazer as da Iolane Caron, aqui da nossa região. A Iolane faz algumas técnicas muito diferentes, então é uma pessoa que trabalha essas técnicas e ela ensina as suas alunas a trabalharem com técnicas diferentes. Então, diferentemente de outras artesãs ou de outros artesãos que trabalham com uma técnica só e que vivem da venda dos seus produtos, ela ensina várias técnicas de pintura. Essa mãe com o filho, gente, marmorizada, é impressionante a beleza. Olha isso. Essa técnica aqui é mármore, gente. Olha que lindo. Olha a perfeição disso. Perfeito. Lindíssimo. E aqui embaixo nós temos uma santa ceia também. Maravilhosa. Se a gente puder focar ali, olha. Todo um trabalho com mais uma técnica diferente. Então, você que é artesão, que artesã, que artista plástico de todo o Brasil, você pode enviar aqui pra gente, pode mandar as fotos pra gente através do Instagram da TV. Arroba Evangelizar TV, você acessa, manda as suas fotos nas mensagens por lá, vídeos, manda o teu contato e a gente vai dar um jeito das suas peças chegarem até aqui pra gente. Combinado? Agora chegou a vez da gente falar com o Everton e eu quero saber onde ele está, porque já me avisaram que ele está num lugar muito alto, mas muito alto mesmo. Tem mais de 100 metros de altura, Everton, é isso mesmo? É isso mesmo, Carla Lima. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na TV Evangelizar. 120 metros de altura em média, tá, gente? E tá, o prédio, pra vocês terem mais um detalhe da altitude, ele fica ainda num dos pontos mais altos de Curitiba. É isso mesmo. Então, a vista é maravilhosa, panorâmica pra mais de metro, como a gente tá acostumado a dizer lá em Minas Gerais, né, gente? Mas tem um atrativo, porque aqui nessa cobertura é uma confeitaria. Isso, então os turistas vêm pra, além de deslumbrar a vista, né, o pôr do sol, curtir aí os pontos turísticos da cidade e vistos do alto, tem também a parte gastronômica. E a gente gostou demais dessa ideia e veio aqui mostrar pra vocês, porque quem tá turistando a cidade, dá tempo de vir visitar. Não é, Daiane? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Conta pro pessoal aí quanto tempo já que tem essa confeitaria aqui na cobertura do edifício. Bom, o Observatório Terraza 40 e a confeitaria Curitibana foi programado, foi projetado há mais de 10 anos atrás. E a confeitaria também, já faz algum tempo que nós estamos instalados aqui na cobertura do edifício Champanha Tower. E funciona todos os dias, né, de segunda a sábado, das 15h às 19h, com reserva. O pessoal adora vir aqui pegar o pôr do sol, tomar um cafezinho, já faz tempo que a confeitaria está aqui instalada e cada dia mais com receitas e novidades do restaurante também, né? Legal demais! E é um pontão turístico mesmo, né? Porque além da vista, né, o boca a boca que corre, não só nas redes sociais, mas também pra quem tá visitando a cidade, chega nos hotéis, começa o burburinho, chega um turista que veio daqui, chegou no hotel, já começa a espalhar notícia pra outros. É uma diversão à parte pra quem visita a cidade. Sim, sim, hoje em dia a confeitaria que fica, né, que é o Terraza 40, restaurante panorâmico, hoje em dia é uma atração turística da cidade, né? Então, inclusive, nós, pra homenagear algum desses pontos turísticos da cidade, nós trazemos eles em forma de doces, em nossas receitas também. Então, hoje em dia ele já é consolidado como ponto turístico. Ah, que maravilha, gente, ó, e falando sobre confeitos, a gente agradece aqui a participação, né, da Daiane, tá aqui na mesa, ó. Olha que legal, gente, são os formatos dos pontos turísticos e elementos de Curitiba pra você que visita a cidade se maravilhar e, claro, se deliciar também. E pra contar pra gente como é que é feito, são feitos esses confeitos, a gente vai conversar com a Tânia, que é a proprietária aqui do lugar e a chefe de confeitaria, né? Tânia, Tânia, tudo bem? Boa tarde. Tudo em ordem, tudo bem. Maravilha, conta pro pessoal que tá assistindo a gente no Brasil inteiro, como é que vocês desenvolveram essas maravilhas que remetem a pontos turísticos e elementos da cidade. Bom, a nossa base dos pontos turísticos, nós temos outras sobremessas, são chocolates, não sei se você percebeu, todos eles têm algum elemento de chocolate. Então, nossos chocolates são da Calibô, eles vêm em barra, nós temos uma sala toda aclimatizada, especial pra isso, daí são feitos os formatos, se você olhar a torre e tudo mais, foi mandado fazer os formatos deles todos das formas, daí depois que vieram as formas e foram aprovados, é que são feitos os chocolates nas formas. E daí depois, junto tem o complemento, a Praça do Japão é a torta quatro leites, que é o bolo, os telhados é o chocolate, o red velvet, que daí o chocolate ficou por conta do tubo. E a floreira do alto da 15, né, que é da Rua 15, que na verdade, o recheio dela é um bombom de morango. Ah, que delícia, gente! Todo mundo gosta, só que é no formato da floreira. E o Museu Oscar Niemeyer, eu brinco, que é porque eu gosto, é o Prestígio. Ah, verdade! Chocolate com coco. Nossa, mas eu também gosto muito, e tem até o espelho d'água, que é o... o que que é o espelho d'água ali? Ovos moles. Nossa! Ô, meu Deus do céu, ó, a boca já tá enchendo até d'água, viu, aqui, dona Carla Lima. Viu, que bonito, gente? A gente agradece a Tânia aqui, por mostrar esse espaço pra gente. Antes de eu começar a babar em cima das sobremesas, ô Carla, a gente devolve pra vocês aí no estúdio, viu? Depois a gente põe nas redes da TV Evangelizá-la, porque não vai dar nem tempo de eu, né, petiscar ao vivo aqui. Dá até medo de comer, de tão lindo que ficou o trabalho, né, gente? É com vocês aí, mas vamos se deliciar, gente. Vem visitar aqui, e eu vou trazer a família inteira pra poder comer um chocolatinho aí. É com você, Carla Lima! Muito legal! Obrigada, Everton, querido. Um beijo pra você. E olha, interessante a gente falar desse lugar, porque é um lugar muito famoso por pedidos de casamento, é? É, você que é aqui da nossa cidade, ou você que vai visitar Curitiba, já fica a dica aí, né? Esse restaurante que fica lá no topo desse prédio, dessa torre panorâmica, é muito famoso exatamente por conta disso. Os pedidos de casamento que são feitos lá, e com essa vista maravilhosa, né? A gente tem imagem do elevador de novo? Você pega o elevador, gente, panorâmico, que você vê a cidade toda. Ó, o Everton subiu nesse elevador, fizeram as imagens pra gente. Então, você vai subindo, 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 são aí cerca de 116 a 120 metros, aproximadamente, de altura. É impressionante a altura que você chega, realmente, um dos prédios mais altos da nossa cidade. E aqui, a imagem de Curitiba, 22 graus de temperatura. A nossa cidade, que ela é assim, ó, um pouquinho mal-humorada, cinza. Então, fica a nossa dica aí pra você que nos assiste. E pra quem tá com vontade de saber mais sobre essa visita que nós fizemos aí, é simples. É só você entrar em contato com a gente, arroba EvangelizarTV. Através desse arroba aqui, gente, você consegue conversar com todas as equipes de todos os programas. Inclusive, saber o que vai acontecer nos próximos dias, o que a gente tá preparando aqui no A Vida Não Para, em outros programas também. Então, é o nosso canal de comunicação direto. Se você tem sugestão, Carla, tem uma sugestão aqui da minha cidade pra vocês. Um assunto super legal, quero que vocês mostrem, quero falar sobre ele. Manda pra gente, através desse arroba aqui, ó. Tá aqui, ó. Aliás, aqui, desse lado, desse lado, né, que eu tô. Aqui, é aqui, desse lado. Aqui, ó, gente, o arroba, a página, né, do Instagram da Evangelizar. E você consegue, por esse Instagram aqui, mandar todas as mensagens e todas as informações necessárias pra gente poder ir atrás daquilo que você quer. E por falar nas obras, nas peças de arte que nós expomos durante uma semana aqui, você pode participar com qualquer tipo de artesanato, com qualquer tipo de arte. Então, aqui nós estamos recebendo algumas obras da Yolane essa semana, lembrando que é pra qualquer lugar do Brasil, pra qualquer região do país. Semana passada, nós estávamos com as peças aqui, com as peças lindíssimas, bordadas, maravilhosas, da Beatriz, lá do Mato Grosso do Sul. E na próxima semana, pode ser você também. A nossa agenda já tá bem completa, mas se você quiser participar, manda pra gente que a gente vai ter um prazer gigantesco de poder te atender e poder mostrar a sua obra e a sua arte aqui no nosso programa. Combinado? Agora é o seguinte, o programa tá acabando, tá no finalzinho, né? A gente vai ter imagem lá de fora ainda? Sim. Vamos? Olha lá, vamos finalizar o programa de hoje com imagem de Curitiba, que viveu dias muito quentes, né? A gente não tava acostumado com esse calorão todo e agora voltou a ser Curitiba, né, gente? 22 graus, chuvinha, tempo fechado, cinza, mas olha, eu vou contar um segredinho, o curitibano adora esse tempinho, viu? Pode ter certeza disso. Um beijo no seu coração, uma tarde linda e abençoada e a gente fica por aqui, amanhã tem mais. E aí